Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Chegou a hora de irmos juntos ao delírio em... E aí, TF? Uma só emoção, uma só emoção, o teu embaixador está aqui. O que é que dá fim de rock até de manhã e comigo hoje? Joga pra cima aqui o bagulho doido. Hoje vai ser mil grau. Hoje o bagulho vai ser frenético. Vamos lá! Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Ela vem na cavalgada, toda tatuada. Puta rara, puta mexicana. Puta rara, puta mexicana. Toma, 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 toma. É a tropa do robô. Vai sacar a valoura, toma, 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 toma. E batido. Vai curtir o hobby, pode ser com chuva ou sem chuva, não tem dessa não. Essa tropa é demais. Puta mexicana. Puta rara, puta mexicana. Puta rara, puta mexicana. Toma, 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 toma. Puta mexicana. Toma, 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 toma. Puta mexicana. No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode... Ó! Esse é o DJ Aroná. Não é brabo. Aluminador TV. Polatão. Ô, tô, tô. Prepara que já já a gente vai conversar. Vai dançar. Já já o robô vai pegar. Vai dançar. O embaixador da terra firme. Na 17, esse é o clima. Na 17, esse é o clima. Será que é? Se não aguenta, por que vem? Deixa na minha dançar. Deixa lá, deixa lá. É piru. É piru nas meninas. É piru. É piru nas meninas. É piru. É piru. É piru nas meninas. Olha, hoje, lá no meu Instagram, eu fiz uma manquete. Cadê a galera do Paissudu aí? E a galera do Papão? A galera do Papão? A galera do Papão? Quem é do Paissudu? Dá uma vaia bem alto pro Remo que eu quero ver aí. E cadê a galera do clube do Remo? Cadê a galera do E. Eu já que é pra cima. Remo. O galera do Remo dá uma vaia no Paissudu bem forte aí também. E quem é que vai acordar amanhã depois do meio-dia? Dá o grito. Quem é que tá fit de rock em mil graus? Joga pra cima e vem comigo assim, ó. Caixa d'água. Terra do papai. Caixa d'água. Terra do papai. Me dança, minha filha. E dança, vai dançando, vai. Mandei, caralho. Muito, muito bom dia, meu pô. Aqui no baile do Egito. O mano vai te devorar. O mano John vai te pegar. Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel. Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou. Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel. Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou. Aqui no baile do Egito. O Júlio vai te devorar. A caminhada, eu pego, eu vou que vou. Ah, tentando. A braba, o bailão começou. Eu te cantinho. Junior. Pro beco. Safada. Vai passando a mão, a gaste. Vai, 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 vai. A fita seria, meu grau, viu? Fica comigo então, viu? O canal Agachi. Pega. Bora pegar. E pega. Pega ela, pega ela, vai. E pega. Pega, pega ela, pega, pega. Pega. Alguém que é o Junior? Já faz um pega. Toma, 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 toma. E toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Jim, 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 pode dar em cima de mim Jim, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Meninas, meninas Bora que esse mito das meninas, bora, bora Bora no caqueado E desce minha filha E desce até o chão E desce, e desce E sobe, e sobe E desce, e desce E sobe, e sobe Libra, 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 Libra Júnior, eletrizante Alô, meu patrão, já é o do gelo Mais uma que explodiu Alô, Betinho, promoções É nóis, sempre O monte das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Eu vou chamar Carol Vem, vem a Carol Dançando é um esculacho Deita no chão Vai, senta, 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 senta Senta de cabeça pra baixo Senta de cabeça pra baixo Senta de cabeça pra baixo Agora pra escola já Eu vou chamar a Thay Minha amiga Thay por aí Ela tá, eu abraçando o Renatinho O Willing, que me deve abraçar o Renato O quadradinho na quebradeira pura Olha o que ela faz Adriano do Comércio por ali Valeu, Adriano No quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vai, quebradeira Vai Agora eu vou chamar que vai Empinotizar vocês Vem, vem Thaís a dar um tiro de G3 Aponta, prepara e vai Agora é cachorro safado, agora eu no prédio sofri Já foi certo agora, tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, com seu cara de gato junto na emoção Já foi certo agora, tô solteiro, não tenho mais dona Abraço toda a galera aqui, viu, porque tá boladona Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Ela quer se envolver com o envolvido Ela quer se envolver com o que? Minha filha, é contigo, mano! Ela quer se envolver com o envolvido Ela quer se envolver com o DJ Jumbo Vai, batandido Ela quer se envolver com o Katshub Ele também o Nicolás Pado, o Alisson, o Bequim e o Gelo O que que tu quer hoje, Katshub? O que que tu quer hoje, Katshub? Katshub, ela faz horrores com a Katshub Ela faz horrores com a Katshub Todo mundo juntinho e misturado aqui com a gente E toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá E toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca, vai e toma Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana botou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana falou pra Bertana Meu parceiro Bezo tá com a gente, Alô Bezo E você falou pra Ciclana, a Ciclana botou pra Bertana Que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Juliana, a Cardoso tá aí com a gente Alô Rana, você também, a xaxaxá, volta dela Juliana Oliveira, Juliana Oliveira não veio hoje, né Acha ela não, anda mais que o Vidal na festa Alô meu parceiro Leirat, está por ali, mano, o John Por ali no Leal Olha lá, olha o canal do RD do Pinta, velho Só lançamento Tá escuro, pai Olha como é que você me deixou Caril? Tô morando na rua Tá te escondendo, Caril? De quem, Caril? Você falou pra fulana Olha o Cássio Falou pra Ciclana A Ciclana contou pra Bertana Olha o Cássio, tô levindo, abraço Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra Ciclana E a Ciclana falou pra Bertana E caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro Vai Júlio, vai Júlio Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo É vindo pra minha voz Eu quero Ai, bebê Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei cá, minha tropa Três minutos, suporte Meu doce com várias notas Meu parceiro do ADF Alô Ficastro, fala pra mim aí Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga com o homem Ai, preto Tem lista até aqui, tá aí com a gente Alô, Denise, abraço pra você, viu, mano? Sabe que a trava é uma seta, bem O estralho aqui tá na moda Ainda? Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Meu amigo Babel Tô lá mais chato Tô aí com a gente Aí, Babel Um abraço pra você aqui no Júlio, viu, mano? Será que vai pegar? O Kaique Entendeu? Equipe fala mal e eu tá junto Junto com a gente Aí, valeu O Micael Silva Arranhou minhas costas E aí, Micael, você? Seu Daniel Pinheiro Marcelo Santos Todo mundo junto aí Valeu, viu? Emoji babando Na minha foto Logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Matiçado Matiçado Não, não Que eu nunca esqueço Ao som do movimento Com o DJ Juninho consagrado A paixão da galera Vou amar você e te ter de novo Foi numa noite linda de luar Você estava tão só olhando Uma triste apensão Lágrima Vai pra cima, Vênis! Minha vida Você surgiu em mim e me ensinou a amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais inesquecível é te amar Você está tão longe Porque você não volta Meu amor, te peço Meu amor, te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és Muitas estrelas iluminam o meu quarto Me sinto tão só olhando Me sinto tão só olhando Falando com o amor Peço teu amor Mas enfim, é o Didi Gilvan Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Em algum lugar Oh, meu amor Só nos dois Sucesso com a mulherada Ai, eu quero mais É o 0800 do robô no campo da TF E pra ficar bonito A tropa do robô vai cantar Solta a voz Eu sempre blindei meu coração Pra não se apagar Com a foca da fuma Algo aí com a gente Abraço, mano Mãos entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olharem Muitos Sedutores Mas aí chegou aquela pessoa, né? Mas veio você Me deixou em segredo Minutos e vergonhas do Marco Tá aí com a gente Valeu, Renan Mas veio você Solta a voz Vai meu eletrizante Vai Chega lá pra cima Aquecimento Vamos ir Vamos ir, ouvindo o Botoja Giovanni O japonês Nos põe na fita Hoje é em casa Para pra cima Com alegria Ai com alegria Ai com alegria, vai Vai, Chaverote Manda uma das pra cá Chaverote Cadê aquele teu amigo? Aquele teu amigo Que ele pega Umas e outras Ele se acha Aquele cara que é o rei Do espiriquitino Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu sou o rei Do espiriquitino Eu sou o rei dos periquitinhos Eu sou o rei dos periquitinhos Periquitinhos, periquitinhos Eu sou o rei dos periquitinhos Maltrata, meu de... Luceno do Rob, é lombritinho As marminas viram quando os mano botam Limãozinho vai pra cima, vai pra cima Foda, vai, netinho, abatou Tira, 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 tira É toque Vamos começar de novo Foda, tira, 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 tira Bora, produção, bora conversar Não para Foda, 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 foda Tira, 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 tira Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Teus filhos são? Devagarinho, devagarinho Tá falado pra ele já? Cai o sal Vamos lá, o Jens Sander E aí, Xande? Xande esse freio, parabéns pra essa Falou, Cacá, Whedon Da banda Revolucions Curtindo hoje o nosso hobby Para todas as meninas Revolucions, tá de volta, Cacá Vem pra frente pra tu ver como é bom Bota a mão na cinturinha, deixa ir até o chão Puxa aqui pra lá, tu e perto da Jair Vai, vai, vai Fique essa bunda no chão Vai, vai Bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha, deixa ir até o chão Vai, vai Fique essa bunda no chão Vai, vai Fique essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha E aí, Batoné? Você também, o Chico Ic, Bulas de Éguas Um abração Falou, Fagner Tropa do Robô Tropa do Robô Tropa do Robô O show eletrizante vai começar O show eletrizante vai começar Tropa do Robô Sempre em nome dos patrocinadores oficiais Açougue Paulinho Carnes Restaurante e Hamburgueria Brocadão Sorte Esportiva MG Veículos Loja Stephanie Lux Conveniência Drive Beer Esbalteria Eliane Lobato Nozes Absolute Serviços Automotivos Barbearia Reblack La Casa del Whisky Olá, meu embaixador Olá, meu embaixador Olá, campo da terra firme Vamos começar a aula Opa Júnior eletrizante Tô aqui, bebê Chegou o seu momento Chegou o seu momento Chegou o seu momento Da gente sacudir A TFBB É hora de dar aula Vamos ter a fé Só quem tá feliz Jogado pra cima Jogado pra cima Que vai começar Que vai começar Que vai começar Cinco Quatro Dez Meu Dois Lava Lá vai fogo Lá vai fogo O tempo fechou! Terra firme! Amor, onde tu tá? Já tá sumida tem dois dias. Eu tô aqui! Atalaya! Atalaya é o caralho! Explode! Uou! Vem curtir minha eletriza, eu te venho curtir! 5, 4, 3, 2, 1, pega! Youtube.com.br e amicscds Pega! 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 Pega essa cachorra! Pega! 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 É caqueado! Viciado nessa porra de fazer o caqueado! Viciado nessa porra de fazer o caqueado! Feira Olacinho! Feira Olacinho! Feira Olacinho! Agora chama! Chama! Os caras doido agora chama! 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 Divertido caqueado! Isso aqui é o hobby, viu? Isso aqui é a terra firme! Respeite, bebê! 3, 2, 1, gole! Joga a mão pra cima! Sal! 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 Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar lançada! Aqui é hobby! Vai pro hobby! Aqui é hobby! Vai pro hobby! Manda aí! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar lançada! Quem é hobby! Vai pro hobby! Quem é hobby! Vai pro hobby! Quem é hobby! Vai pro hobby! Jina! Que eu tô com uma galinha! Só quem sabe canta! Eu te juro não deu! Eu te juro não deu! O que eu tô com uma galinha! O que eu tô com uma galinha! Eu te juro não deu! Te dei de céu à lua! O meu mundo! Você só me fez sofrer! Você me feriu! Que se eu te magoei, não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser E me recordar Você é quem me faz feliz E toda a minha vida Eu estarei contigo eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser tudo o que quiser E me recordar Eu não sei o que me faz feliz Eu vou ser tudo o que quiser E fazer tudo ficar bem O eletrizante tá na área O rock vai começar O eletrizante tá na área O rock vai começar Embaixador Embaixador Bota pra estourar Embaixador Pra estourar Bota pra estourar Bota pra estourar Bota pra estourar Eu quero Bota pra estourar Fogo Eu gostaria Eu gostaria Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Jogue da lição Jogue da lição Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Pode cantar Pode cantar Mais forte vai Me separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Se separou DJ tu vai Eu vou sentar Você Vem com o eletrizante do Pará Pode vir Me curte o eletrizante Pode vir Pode vir A solteira A solteira A solteira A solteira A solteira Repira 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 O solteira Agora A solteira A solteira Agora A solteira Mas eu gosto de tocar É assim Bebe E na tela A solteira A solteira A solteira O primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Pra ficar bonito Pode cantar Viu A solteira 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 E se você quiser Se você quiser Se você quiser voltar Pra soltar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Rescitar nossos momentos Uma máquina do tempo não Eu e você Agora a gente vai aí Dois Dois Ai meu Deus Eu tô passando mal Eletrizante tá tocando E o hobby tá mil graus E tomar no caqueado E tomar na pressão Eu gosto Eu gosto muito disso Isso é muito legal Termino o brilho Do passinho do É assim que eu quero É assim que eu gosto Toma no caqueado Toma no batidão Toma no tequeado Olha o Super Mario Olha o Batman Vai vai E aí Bianca E aí doidando Bianca Bem viadinho Ensina essa dancinha Bem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado DJ Junior Eletrizante O embaixador Da terra firme Alô Tortinho Chegou o teu momento Viu Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Pra lá Pra cá Pra lá Pra lá Pra cá Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa 3, 2, 3, 2, 1 Fog! DJ índio é o brabo Desafio foi lançado O eletrizante tá tocando Vai jogando, se gingando Vai jogando, se gingando Vai fazendo o caqueado Vai jogando, se gingando Vira o lacino Vira o lacino Vira o lacino E gira esse lacino E toda chama, chama, chama E aí Mano John, time dos Face Santo Isabel, curtindo com a gente 48 horas ao lado do Rob Bora Mano John, bora Carlos E pro Nino Leal, todo mundo abraçando Vai no pitbull, esse que tu quer morder Morde, 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 morde ela Morde, 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 morde ela E tipo malvadão, e tipo malvadão E tipo malvadão Vai no pitbull, vai no pitbull Vai na pressão, pressão, pressão RGV de bandido É rock de bandido É RG de bandido É rock de bandido Vai, pa, pa, pa... Vai, pa, pa, pa... Bora no caqueado Para na batidão Comando pra cadê um !? Vai, 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 vai E vai no caqueado, vai Minha amiga japa E aí, pona Você não me acende, lembra? Isalado esquerdo e doidando tudo Vamos pra cima, japa Alô, querido Se brigar, os pit vão pegar 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 Bora, pit pega Pega, pit pega Bora, pit pega Pega, pega Os pitbull já tão mil graus Sem colher e dando sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tem valente Se quiser Nós é pitbull Renan dos Sinceros, cadê o biscoito, Renan? Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Aquece vai Meus camaradadidas, bora Cinco, quatro, três, dois, um Explode! Eu quero é mais! É só uma botada Na botada, na botada É só uma botada Na Ale 함 em uma botada É só um botada Lá na Rodinha uma botada Vai, empresário cheio de cefre Ate o momento! Se for mag vim eu me abaixo Não fico que eu faço mal Naquele pit eu faço mal Naquele pit eu faço mal Se for mag vim eu me abaixo Não fico que eu faço mal Naquele pit eu faço mal Não fico que eu faço mal Sobe e desce, Alônia! Nesse momento, só os cara doidão! Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal, 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 e dá-lhe sal, 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 sal. Rabunzinho! Sal, sal. É do Croca, irmãozinho, né? Sal, sal. Deixa eu brancar aqui, qual foi? E dá-lhe sal. Vai sentar pro pai, vai! Vai bebê! Vai sentar pro pai, por cima, tô tá demais. Vai sentar pro pai, por cima, tô tá demais. Vai churvar cair lá fora, nós dois tá quisendo, isso aqui eu sou selvagem, tem coisa de uma merda. Sal, do Croca, 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 do Croca. Tive subindo um monte de anacadou, todo sujeito que eu adoro, de corretos de radinho que eu faço amor, e na xeraca piscar logo. Férias de verão é rave no baile do doze, droga e... Galera que tá de aniversário, é só trazer o nome aqui, viu? Dá pra passar, que ele fica parado. Aproveito pra eu não passo o rabo, ó. Ai não dá pra passar, que ele fica parado. Aproveito pra eu não passo o rabo, ó. É agora que eu quero ver, vai. Passos o rabo, tô louca de lança. Chama, ó. Chama, ó. Toma aqui, toma, 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 toma. Toma aqui, toma, 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 toma. É agora que eu quero ver tu lembrar. Eu estou aí Tô nessa garrafa de gente E deve pra esquecer de mim Patrícia L, abraço pra vocês Família Robin, sempre com a gente Tô nessa garrafa de gente Filho do Xande, seu freio Melhor sua primeira dama Mas tu tem filho, viu Xande? Eu estou aí Esse é o Manu Patidão Tá com saudade de mim Olha os G2 Anda chorando por aí Eu sei fingir que me Esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou E você vai estar hoje Eu estou aí Tô nessa garrafa de gente Claro Não vai esquecer de mim Tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gente Que deve pra esquecer de mim Você muito papo furado Eu estou aí Eu estou afim de rock doido hoje, TF Vem comigo Põe a mãozinha pra cima e grita Hey, ho, hey, ho Hey, ho, hey, ho Hey, ho, hey, ho Pim baixinho, pim baixinho, pim baixinho, pim baixinho, pim baixinho, vai Sal, 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 sal Vindo ali, sal Quero ver, sal, sal Quero ver os cara doido jogar a mão Sal, sal, só os cara doido Sal, 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 sal Três, dois, três, dois, um Tiago Rodrigues Fogo! 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 Brota na treta, novinha, pega a visão Puta, mania, vou jogar boladão Menos de um minuto O meu amigo Edu Times O que tá doido? Da imagínia, do Edu? O gerente Rafael Primeiro do... Cássio, tô em vida, no carinho Primeiro do regola, depois sem tá no pão Nem o sol Nem as estrelas Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu pá perfeito Você é o meu pá perfeito E toma na batida, toma, toma na batida Vai, meu DJ! Tor, tar, tararau, 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 tararau Vai lobo do zumbiude, é teu bom pro mesmo, mano? Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo, com o passinho do, com o passinho do Tararau, tarararau, tararau, 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 tararau Vai, maximal Try éc再见 Tau tá caqueado Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do Tararau Mamiga Cíntia, do Brocadeão, Alo, Cíntia Tararau Tararau Tchau Guandinho, Tchau Guandinho, joА Guandinho Tiago talentoso de uma carreira tá com a gente, bora Tiago! Pra cima, mano! Joga um brin, joga um brin, joga um brin, joga um brin Tararau, tararau, no passinho dos marginal Tararau, tararau, no passinho dos marginal Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Me puxar na batida vai e meu DJ puxa aquelas Perfeitos momentos quando juravas amor Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei porque não atendeu Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Você está tão longe, por que você não volta? Amigo Marcelo, você é o Anderson da Seasa Junte com a gente, abraça, viu? Estou ficando louca, só penso em você Meu amor, o meu produtor, ele está com a gente, o baralhão Alô Igor, abraça pra você, viu? Vim no meu quarto, me sinto tão só Falando com a lua Peço teu amor Mas esse é o DJ de Vasco, se é suco a mulher Tem medo de sexagem, em algum lugar, oh meu amor Só nós dois, salando com a lua Açaí pra cima Ai, que delícia Eu tô ficando louca, eu tô ficando louca, oh meu amor Eu tô ficando louca, eu tô ficando louca, oh meu amor Eu tô ficando louca, eu tô ficando louca, eu tô ficando louca, oh meu amor Eu tô ficando louca, eu tô ficando louca, eu tô ficando louca, oh meu amor Apesar dos nossos planos Apesar dos nossos planos, de tudo que vivemos Sinto muito mais ter bom, enquanto durou Liguei logo pra ele, mas deu fora de área Falei pro meu amigo, ele não a fez E hoje também a foto do meu parceiro Lobino Da nossa O blogueiro de bosqueiro, bora Lobino Hora de amor De tudo que vivemos Que pena acabou E são amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, paçucam o coração E são amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, paçucam o coração Eletrizante do Pará, puxa aquela Não vou negar, sofrir de mãos quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola E você? Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu mal e malhei Dei a volta por cima e hoje em dia A mulher que deu a volta por cima, ela vai gritar Ela vai cantar Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Olha esse anjo aí Pesadelo, me acordei Ô meu anjo! Meu anjo, pensei Nesse sonho ruim Na hora! Você longe de mim, você não dá Já perguntou se ela vai dar o sim? Eu sou Pronta, tudo certo Te prepara que eu vou te chamar Meu coração te chama O anjo É sempre assim Teve Eu sei que vocês gostam de machucante Então por isso, eu vou pegar pesado Eu tenho sorte de conhecer Eu tenho sorte de amar você Você é puro como o ar Eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou O seu presente que Deus me deu Te amo tanto Anjo Será que você tem sorte, tem? Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Será que tem muita sorte? Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me dizer Por que não me dizer Por que não me dizer Fala pra mim, bebê Eu quero te amar e ser feliz Eu vou dizer pra você E dizer a você do meu amor Então por que não me apoiar? Então por que não me apoiar? 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 Se foi, me deixou Amigo, se leve, absoluto Equipe toda em venda da TF Valeu! Estou chorando por ti A nossa história de amor Pode ter Meu amigo Henrique do Fint Alô Henrique! Ele só é a primeira dama Sempre por aí Edmilson Rodrigues Ele é a primeira dama Valeu, Edmilson Já não sei pra onde ir É ao menos um par Meu amigo Rodrigu do Ouro Já tá na área Ele também é a Carol Bora, Rodrigo Um abraço pra vocês É nóis! Essa distância Só me faz sofrer Porque me abandonou Se foi, me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti O show aqui é diferente O show aqui é diferente O show aqui é diferente Vai, Júnior Eletrizante Sacode Deixa elas dançar, vai Três da cera A noite promete Chamei pra clandestina Anitta e Daniela Lobinha safada Vem sentar no sigilo Gegé, eu sou miserável E hoje acabo com ti Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu espinho E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito Querendo copiar Ela tá tipo picabá No mito delas, vai Na casinha da aborri que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar E fazer Eu vou sentar, vai rebolar E fazer Ela vai Na casinha da aborri que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar E fazer E fazer E fazer Eu vou sentar, vai rebolar Eu vou sentar Vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Pega Bota, bota, bota pra vencer O avançado favorito Bota pra descer, bota Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com carinho Soca nela Soca nela Soca nela Soca Soca nela Meu amigo Christian, por ali aí, Christian, tudo certinho? É nóis, a nome Basterola, Ficastro O meu amigo Maxi Giajo, por ali, só de boa, bora Maxi Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Daca, 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 daca do amor DJ Sony para o Game 4 Daca, 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 daca do amor Soca com carinho, soca com amor Sony no beat, me ensinarei, não confunda Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, pina a voz É nossa hora, é que é esse doido Vai rebolando gostosinho pra mim Meu amigo Chico, ele que é o rei da Florentina, será, Chico? O espelhado vai sentar gostosinho, senta com o futebol Ele e o Batoré, Batoré Felopi lança pra ela, é só que tá me davendo, né? Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho Segunda-feira eu quero tu lá na parapeça, viu? Soca com amor, soca com carinho Soca com amor, soca ela com carinho Soca, soca, soca com amor Soca com carinho, ela soca Se quebrado Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Zabuzadão, cara fechado, costurado Boi, 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 boi E me bota, 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 boi Rodrigo, motora, bora Rodrigo, abraço, viu? Que tu gostoso essa? E aí, Cadmo, bora, japa? Botegui Esse japa é hobby, é um paixão do Abraço pra galera aí, viu? Unidunité Hoje o bandido escolhido foi você E masculhinho, uns corilhos, uns corilhos Tá liberada a putaria Férias de verão é rave No baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança, chama Que me aguça balança, tô louca de lança Chama, ó Que me aguça balança aí O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas O aniversário no YouTube do meu parceiro Pekalo, Pekalo O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Canal Riam Mixed 10 A referência em CDs ao vivo no Pará Eu de cantinho, ela me chamou Pro becô Safada Vai passando amor agora E aí Zob Meu parceiro Zob O meu parceiro Zob Está praia por ali, Baralobo Manda pro Matheus Manda aí, manda aí Manda aí Manda aí Tô botando a treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te batucar e fazer o Wadowell Primeiro tu é bola, depois sentando Vai dar o Wadowell, vai dar o Wadowell, vai dar o Wadowell Não ligo, eu já vou fugir, eu deixo, eu quero E aí, neguna, você do B, meu amigo Chaveirinho para Chaveirinho Alô, olhão, 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 ele do B Alô, Mayara, abraço, olhão, olhão Galera do time, mulas vievas Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar, fez assim Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Calma Dandara Esse CD vai rolar lá no Rua da Fit Bora meu parceiro Henrique Toma, toma O meu parceiro é do time, está juntinho comigo na retaguarda Ele também, meu amigo Cássio, tô lhe vindo Alô, Calil Eu acho que eu posso tocar três E aí, meu parceiro Pato Chave, você também, o Mad O Aloysio Aloysio, abração Este coração Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom Te amo, te amo, te amarei a vida inteira Que nem outro amor Meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se querem saber verás Todo o carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes Tu sabes que no mais profundo de mim não Sinto o teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão E me lembra o verso que E aí, mano Jô Meu time dos feijos de São Isabel Porque me curaste Prepare esse pedido aí, viu Do pedido Desafio Pelo amor de Deus Foi no Lava Naves Como um sonho E quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no Lava Naves O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou um beijo Teu jeito me fascina Próximo domingo Dia 22 de janeiro Júlia Eletrizante Lá na Giros Saudade e Mosqueiro É a dispensão dos piratas da ilha E vai ser sucesso total Júlia Eletrizante Vai ter o quarteto fantástico da ilha Ricardo de Marcos Projet Vai ser sucesso Dia 22 do Miguel E toma na batida Na batida Na batida E vai Mas de verdade Tem alguma mulher aqui Que deixou do cara Pra ficar com o amigo dele Será que tem alguma aí Que trocou o cara Pra ficar com o amigo dele O que que tu acha dessa história O que que será que deu Diz pra mim O que que não vale Dizendo Dizendo que vai mudar Agora Amor, não te quero mais Enquanto tu errou O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão e se medindo Assim eu quero ouvir Ele cuidou Cuidou Será que cuidou? O meu patriarca Da família Robin Tá com a gente Alô, tio Roberto Alô, tio Roberto Alô, tio Roberto Você falou que ia me deixar Fiquei triste E ia chorar Sem, sem Sem ter direção E ele tá junto com a gente hoje Alô, tio Roberto Abraço aqui do Júlio, viu? Imaginei que ia sofrer É o patriarca da família Robin Baratinho Roberto É duro Mas vou ter Que aceita Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum Paulino, cara E já tá na área Bora, Paulino Você também, a Cíntia Eu é brocador Saí E com você Ouvir O som do menino Ouvir A convida A produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Meu amigo Diego É o show Jogador lá do trabalhista Tá com a gente Alô, gelão É a paixão da galera Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais O Alisson Degui de gelo Cat Chup Nicolás Pato Todo mundo junto Beija nós E aí meu parceiro Jony Meus camaradas da Dina Acho que deu fofinho Bora Marcos Todo mundo Bora Rocha Eu quero é mais Patrícia Patrícia Ellen É nóis E aí Dozírio Você é a Jennifer Um abraço aqui do Júlio Viu Dozírio Deixa de gelo Pelo amor de Deus Tenha consciência Vai ter o filho também Vai pro cartório Pra tentear todo mundo Amarcedor É, mano Vinte e dois Tá batendo tudo Vixe, mais um Pix Bora E aí meu parceiro Henrique do Fit E aí So I don't want you I can't find the word Chante-se em freio Every time we say goodbye baby Empresário Chante, né, Cheney? When the sun goes down Ele e seus 17 filhos ao lado Doida Ele disse que me amava Que nunca te deixaria Minha amiga Ashley Alô, Ashley Você também ia tratar As problemáticas do Rob Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Por quê, por quê? Porque já tenho teu amor Transformático E você? Tem um amor que passeia na noite Que dorme e despedida Leandro Celo, Leandro Já que fala por ali Você também é índice Lindo meu corpo Alô, baronesa Alô, império Disfarçado de novo Máquino Alegra meu ser De mim esqueço De ti me recorto Eu não sei mais viver em ti Tem em minha vida Um amor que fará Porque eu nunca esqueça E me faz viver Eu e minha vida O meu grande parceiro Ralf Já tá junto comigo E ele também O Fox Dos cara de pau É forte Eu te faço um beijo Cheio de dor Meu Deus Eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Meu coração Quero ouvir sua voz Amor que não ama Se perde Sem ter você Não existe Eu sou Transparente Tenho amor Disfarçado de noves Que iluda E alegra Meu ser De mim esqueço De ti me recorto Eu não sei mais viver em ti Tem em minha vida Um amor que... Ricardo e ele também a Neia O casal do Rob Um abraço pra vocês Eu sinto as batidas do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Meu Deus Eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Tecno Show É o Embaixador da TF É o Embaixador da TF É o Embaixador da TF TF